Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aí aos palpites de reforço para a Federal, também para a PTV e Coruja no dia de hoje. Dia 2 de maio de 2019, hoje que é o dia da águia, dia do peru, dia do avestruz. E vamos ver o que aconteceu aí nos jogos de hoje. Aqui ó, deu leão na cabeça aí com a 464, então como essa viladinha aqui é boa, 644 do cavalo, 466 do macaco. Essa 627 aqui ó, 276 do pavão, 762 do leão, 672 do porco. Essa 424 aqui, outra viladinha boa, 244 do cavalo, 224 da cabritinha, acho que a cabritinha também é um palpite bom. 422 aí da cabra também, 154 aqui ó, 451 do galo, 415 da borboleta, 541 aí do cavalão. A outra virada boa aqui ó, 949, essa compensa até julgar a 4949 invertida pelos 12 né, do primeiro ao 7, invertida em MC. Que essa inversão aqui é muito boa, então ó, 499 da vaca, 944 do cavalo, 449 do galo. Essa 618 aqui ó, 861 do leão, 816 da borboleta, 681 do touro. Essa dor daí tá danadinha pra vir de fora hein, e ela tá danadinha pra vir no 6 e 7, 7, 7, 4, 5, 7, 5, 4 do gato, 5, 4, 7 do elefante, 5, 7, 4 aí do pavão. Essa 509 aqui ó, do burrão, dá uma 950 do galo, 905 aí da águia, essa 719 aí ó, outra viradinha boa, 971 aí do porco, 179 do peru, 197 da vaca. Essa 589 aqui ó, 598 aí da vaca, 985 aí do tigrão, 895 do viado, outra viradinha boa aqui ó, 166 do macaco, né, 616 da borboleta, ou a 116. 032 ó, 320 aí do cachorro, 230 do camelo, 302, 203 aí do avestruz. Essa 460 ó, 064 do leão, 046 do elefante, 640 do coelho, essa é outra virada boa. Essa aqui também tá virando direto essa semana aí com a 970, tô vendo em várias loterias aí ó. Então ó, 097 da vaca, 079 do peru, 539, a cobrinha bonita aí, tem gente de olho aí na cobra, 935 da cobra, 953 aí do gato. Essa 189 aí pode virar uma 198 aí da vaca, que é boa também de viradinha. 727 ó, 722 aí da cabritinha, 277 do peru, 690 aí, 1960 todinha invertida aí. Então ó, 096 aí do veado, 069 do porco, 609 aí do burro, 969 é ó, 696, 2727. É, rapaz, tá dando bastante dobra de milhar, né. Essas milhar assim, com dois dígitos só, elas são ótimas pra julgar invertida, porque só dá 6 milhares, 6 centenas. Então, dá pra ganhar uma graninha boa se, 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 se der aí, né. Muito bom, ó, 114, boa, 141 do cavalo, 411 do burro, 144 do cavalo. E essa 386, 368 aí do macaco, 638 aí do coelho, 863 do leão, beleza. Então ó, de acordo aí com os resultados, ó, eu vou de elefante com 48, cabra com 22, 78 do peru, 10 do burro e o 0,6 da águia. Então, elefante, cabra, peru, burro e águia. Essas daí são as centenas. E dentro dessas centenas aí tem algumas viradinhas já dos jogos que passou, né. 449, 994, 616, beleza. Tá aí, ó, alguns duques de dezena, também alguns ternos de grupo. E nas milhares, 0148 aí do elefante, 1622 aí da cabritinha, 6078 do peru, 5110 aí do burro e 7706 da águia. Beleza? Então tá aí os palpites de reforço aí pras próximas loterias. Tomara que nós demos de sorte, né. Forte abraço a todos aí e boa sorte!